Menino Milton vai ver a casa onde o menino Edson nasceu. Encontro de Nascimentos Oh Minas Gerais Não é que o Milton Nascimento foi conhecer a casa onde nasceu o Edson Arantes do Nascimento em Três Corações? Foi nos bailes da vida, no bar em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Ficou muito emocionado de estar aqui na casa Inclusive quando ele entrou nesse quarto que tem a foto do Pelé pequeno Ele fez questão de tirar a foto dele do lado da foto Porque ele falou que lembrava uma foto dele quando era pequeno também Pelé e Pituca Encontro que só acontece em Minas Gerais Ele fez um show em Santo Mé das Letras E depois veio pra cá na segunda e foi homenageado na ESA Porque muita gente não sabe, mas o Mildo serviu o Exército aqui na escola Assim são as Gerais Assim é a casa onde Dona Celeste criou o Menino Iluminado Que dia 21 ou 23 de Outubro vai completar 73 anos Dá licença, dá licença, dá licença Poxa, eu tô até arrumando meu relógio do horário Desculpa, eu tô chegando aqui pra dar um beijo na Dona Celeste Olha, foi 23 de Outubro que eu nasci Porque eu tava lá, 23 de Outubro, em Três Corações Eu tava lá, mas eu era muito garoto nessa época 23 de Outubro, não 21, né Dona Celeste? 23 de Outubro, não 21, fala, 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 fala Certo mesmo é que na Casa Pelé, que já completou um ano de restauração Vão acontecer muitas comemorações Temos um torneio internacional que vai ter aí, Sub-20 Cazacção, China, pessoal daqui também O Clube 23 de Setembro tá aqui e outras delegações Seria a Semana Pelé pra comemorar o aniversário dele Mas já tá esticado e agora vai virar o mês Pelé Então são várias atividades que estão acontecendo Sendo programadas, um belo desfile em Avenida Para o ano que vem, mais novidades Ano de Copa, de visitas internacionais A gente tem um evento que já tá programado Que se chama Arena do Rei Que é no parque da cidade Vão ter telão de LED, tendas, bares Eventos esportivos dentro Acontecendo durante os Jogos da Copa Por enquanto, a casa vai muito bem, obrigado Muitos visitantes Neste dia em que estivemos lá A família de Luiz Felipe Grazinoli E completa 31 visitas E aqui é o quarto onde toda a família De Dona Marícia e Jorge tomavam banho Nossa, é muito bacana Ainda ver que foi reconstruída a casa Envelhecido do jeito que era Quando o Pelé nasceu É, ó, sem dúvida, é excelente Muito feliz de saber que eu tô pisando O Pelé já pisou É uma lembrança muito bonita dele Em dias de férias, a casa já recebeu 150 fãs Desde a inauguração, há um ano Foram 21 mil visitantes Quem conta é a recepcionista Heloísa Messias Já teve dia de vir 150, 160 pessoas na casa Ela ensina Foi neste quarto que nasceu Pelé e seu irmão Jair Que é dois anos mais novo que Pelé Os dois são tricordianos Nasceram neste quarto Que na época não havia hospitais Era parteira E neste quarto vivia Dondinho e Dona Celeste E ela também aprende Vieram falar que Pelé é o segundo homem mais conhecido do mundo Primeiro é Jesus, depois Pelé Porque Pelé foi a única pessoa Que parou uma guerra numa partida de futebol É pra ter o jogo Uma guerra assim que tava acontecendo no país africano Parou pra que pudessem assistir Pra assistir a partida de futebol que Pelé estava jogando Mas o que mais chamou a sua atenção está aqui Nesta assinatura No dia 15 de junho José Augusto levou sua família para ver a casa onde Pelé nasceu E confessou a Helena que tinha vergonha de ter sofrido dois gols do rei em menos de um minuto Ele era do Vasco Ele contou pra gente aqui que Faltando alguns minutos para terminar uma partida O Santos estava perdendo Dois a zero Dois a zero E Pelé fez dois gols nele José Augusto era conhecido como Ita Era goleiro do Vasco da Gama Ele mesmo já de volta ao Rio de Janeiro Vai nos contar o que aconteceu naquele dia 16 de fevereiro de 1963 Em um jogo do torneio Rio-São Paulo Quando ia jogar Vasco e Santos Bicho certo Era quase que bicho certo Aí ele sempre me prometia um presente Aí nesse dia ele tinha prometido Vou trocar o teu fogão Com o bicho Com o bicho Com a gratificação Aí quando faltavam três minutos para terminar o jogo Eu em casa torcendo muito Falei Ih o fogão vai vir segunda-feira Aí o Fontana foi mexer com o Pelé Aí o Pelé fez dois gols em dois minutos Três minutos Três minutos fez dois gols Se tivesse mais Porque acabou o jogo Senão eu acho que ele faria mais Mas aí na segunda-feira o fogão veio Foi fogão? É a metade do bicho É a metade do bicho Minas tem um cancioneiro muito grande Grandes artistas Eles falam que tem muito poeta Muita inspiração devido às montanhas Porque você olha para uma montanha Sem querer O teu pensamento vai voltar para você mesmo Então quando ele volta para dentro de você Quando você cria, quando você compõe Com certeza é isso mesmo Questão de localização Sensibilidade E nascimento, claro Sem um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Não fala mais na porta E no anel de zapata